Então, aí que o Mário resolveu adaptar o Dento Guardado do Daniel Galera E eu e o Elo Aerte a gente faz a cena Intimidade Que a gente gosta demais de fazer Essas que os contos do Galera são do caralho, são muito legais E a adaptação do Mário ficou muito maneira também Eu conheci o Mário pessoalmente em Porto Alegre no ano passado Quando ele foi fazer o Nossa Vida no Barão de Chevrolet, no Porto Alegre em cena E eu tenho uma certa resistência a teatro, teatro que se faz normalmente Sou uma pessoa que não vai muito a teatro, eu tento e dificilmente eu gosto do que eu vejo E aí o Mário tinha falado pra mim que não, tem que ir ver o Mário E eu fui, foi uma das melhores peças que eu já vi na minha vida Um teatro espojado, valorizando textos, texto muito bom E aí o Mário já leu meu livro, tinha lançado mais ou menos na mesma época E depois teve esse convite pra adaptar, eu fiquei super feliz Eu faço a Linda e o Laerte O que você ama o seu personagem, Laerte? O Emiliano É o Emiliano, é verdade, nunca chamo ele pelo não, te esqueci É, um cara meio bruto, um cara que ama de um jeito meio brutal E que descobre isso em um determinado momento da vida Com uma... como é que chama isso pra chamar? Eu faço o Beto, o amigo inconveniente do Emiliano Que encontro, politicamente correto, que encontra ele no bar e tenta puxar assunto E tenta puxar assunto Isso aí Oi, eu sou a Jerusa Eu faço a escrava branca nos dentes guardados do Daniel Galera Estamos tentando fazer a cabeça do nosso camarada Pra falar pra ele que não é bem por aí que se trata uma escrava branca Ei, não me enche o saco Qual o personagem que você faz nessa peça que rolou? Eu sou... que rolou ou que vai rolar? Não, que rolou, dentes guardados O que rolou eu sou amigo do cara que contrata a escrava E eu sou amigo do outro lá Eu sou amigo, sou amigo de todo mundo Amigo da garotada Os contos que ele fez, ele escolheu quatro contos do meu livro Que na montagem acaba fechando meio que uma unidade temática Já em torno de relacionamentos e tal Gente de uma mesma faixa etária Então ficou um conjunto bem coerente Que no livro era um pouquinho mais heterogêneo E a escolha dos atores, perfeita O trabalho dos atores foi perfeito Bom, a Daphne é uma menina, uma adolescente Que tá saindo da faculdade, tá saindo da adolescência E ela fica entre um grande amor e a sua profissão Quem que é o Leonel? O Leonel é o cara que vai comer a Daphne e dorme, cara O cara é mó fusão, ele vai comer a Daphne e dorme pra caramba Aí ele descobre que tem que mudar a vida dele A Daphne tem histórico que vai mudar a vida dela também E os caras tem que se curtir pra cacete, entendeu? Dentes guardados Tem... E aí 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 Obrigado.